esse cara tá dando save deixa ele nossa assado tá louco eu vi esse moleque você viu isso eu vi eu nem tava mirando você tem esquerda fundo 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 parando também lixo um bolinho mais lixo que eu joguei com ai caralho o mais lixo do cu mano que se foda vei aaaah o mais lixo do cu o mais lixo do cu o salve galera vim na boa na área no vídeo de hoje para vocês é uma partidinha Tess Go modo competitivo a primeira que eu tava jogando no dia tô trabalhando home office né então terminei o expediente fui dar uma jogada e logo na primeira partida eu caí contra o CSR joga pra caramba pessoal ficou eufórico aí quando caiu contra ele primeira partida que eu tinha Ela startada e cair logo contra ele O pessoal já reconheceu também Então deixamos a Light aí Foi muito engraçado a partida A gente ganhou bonito aí do time deles Jogando contra o time da Trivella House Lá do projeto que ele tá fazendo Só peço desculpas porque no vídeo A minha voz não sai No jogo, na hora do game tava saindo Mas na hora de eu gravar pelo Relive Esqueci de ativar lá Então não vai ter minha voz Mas tem a partida, tem as gameplays aí Tá bem bacana galera, curte o vídeo aí Tamo junto Fica parte 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 E esse Leo também, todo mundo está pedindo para assinar, não sei quem é, todo mundo Enfim, noaperço de ripeto C妖se, 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 C妖se É verdade O que é isso? Último pra B, eu tinha Só que o bombeio vindo Só que o bombeio vindo Só que o bombeio vindo Tira a cara do fundo aí mano A caixa verde Só fazer, só fazer Tô safe Tive uma mão Faz Porra, nunca joguei tão sério Na vida Se eu franzir mais na sobrancelha Se eu franzir mais na sobrancelha É o melhor esconder no olho mano Porque parece que precisa Caixa verde ainda tem um hein 5 e meia 5 e meia varanda Os dois varandas C4 pro fundo pessoal O outro tava um carro de alto na varanda C4 pro fundo lá Foda, aí o time Alto Cuida a varanda, cuida a varanda ô Gabi C4 Pegou M4 Ô mano, meu amigo tá falando a live aqui Ele falou que... Que o CSR chorou pra vocês Do Viniboy e entrou no... No curtir de cada um aqui É, ele tá chorando pra você Cê é louco, ele falou mano Boa, mais galera Bora Bora carache Mas chorou por que f***** Ele não colou a Eche sabe Ele falou, não mano Esse cara, cê é louco Daí ele entrou no teu perfil Vou dropar de cola véi Ele tá falando pelo amor de Deus mano C'mon, let's hustle! Cuidado, Vinny, não tem a você, tá aqui! Chega a pé, mano, sai pro lado! Pera a cara, pera a cara, pera a cara! Boa puta hora, caralho! Se eu ganhar, vai ser de stomp aí, vamos lá, cara! Eu drogo pra uma alta aí, mano! Boa, galera! Droga pra mãe! Ah, tem que atingir o psico-lárquico! Mas pode ir aí! Fundo varana? Pode ser! A grita! Mais varana, velho! Vai só dois fundos lá! Cuidado, tá meio rato! Os que tão meio, tão meio aqui, velho! Boa! Varana, avançou o varana! O fundo! O fundo! O fundo esse inteiro! Meio! Carro! Tá meio! Carro? Meio, 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 meio! Varana! Agora tá varanda aí, cara! Ou fundo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom, galera! Eu fiz um resumo aí nos rounds, né! No TOTOR, eles conseguiram ganhar oito rounds, então eu fiz um resumo aí nos rounds! Tocou 16x8 aí no final, ganhamos a partida. Preço desculpas aí novamente pelo meu áudio não ter saído, né? Senão o vídeo ia ser bem mais divertido. Mas vou corrigir isso daí no próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Eu subi de patente nesse vídeo aqui pra Supremo. Tamo em busca aí do Global, o último patente aí do CSGO. E é isso aí, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixem aí no comentário. Redes sociais, todos os links aí estão na descrição do vídeo. É isso aí, galera. Tamo junto.